Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos fazer algo especial e levar vocês em uma jornada fascinante para conhecer a impressionante mansão de Kylian Mbappé, uma das estrelas mais brilhantes do futebol mundial. Kylian Mbappé, conhecido por sua velocidade e habilidade inigualáveis, não apenas brilha nos gramados, mas também vive em grande estilo fora deles. Sua mansão é um verdadeiro sonho para qualquer amante de luxo e sofisticação. Preparem-se para explorar um verdadeiro paraíso de design e elegância, onde cada detalhe foi meticulosamente pensado para criar um ambiente de conforto e requinte. Da arquitetura impressionante aos espaços interiores deslumbrantes, vamos mergulhar em um mundo de pura extravagância. Enquanto caminhamos pelos amplos salões, salas de entretenimento e áreas de lazer, vamos descobrir segredos fascinantes sobre a mansão de Mbappé. Desde a espetacular piscina até as quadras esportivas de última geração, vocês ficarão maravilhados com a variedade de amenidades disponíveis. Além disso, vamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade de Kylian Mbappé e como sua mansão reflete seus gostos e paixões. É uma oportunidade única de entender o estilo de vida de uma das maiores estrelas do futebol contemporâneo. Então, preparem-se para uma experiência imersiva neste tour pela mansão de Kylian Mbappé. Tenho certeza de que vocês ficarão impressionados com cada cômodo, cada detalhe e cada pedacinho desse verdadeiro palácio do futebolista. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like se vocês estiverem prontos para essa incrível aventura. Vamos lá! Mbappé mora em cobertura luxuosa avaliada em mais de 19 milhões de reais, veja fotos Kylian Mbappé mora em cobertura luxuosa com vista para a Torre Eiffel, em Paris. Aos 23 anos, Kylian Mbappé mora em uma cobertura luxuosa com vista para a Torre Eiffel, em Paris. O imóvel do Crac na capital francesa foi avaliado em 3,5 milhões de euros, que corresponde a aproximadamente 19,8 milhões de reais. O jogador da seleção da França e do Paris Saint-Germain, PSG, no entanto, preferiu não comprar o imóvel. De acordo com os veículos de imprensa Le Journal de La Maison e o Superfrente, o Crac mora de aluguel e desembolsa 164 reais mil por mês. O apartamento do artilheiro fica na 16TH Ronde Cimente, uma das regiões mais nobres da capital, e tem vista privilegiada. Do terraço e da sala Star de Mbappé é possível ver a Torre Eiffel, o principal cartão postal de Paris. A área externa da cobertura tem hidromassagem e um bar para o Crac receber os amigos. E assim chegamos ao final dessa incrível jornada pela mansão de Kili em Mbappé. Espero que vocês tenham ficado tão impressionados quanto eu com toda a grandiosidade e sofisticação desse lugar. Podemos explorar cada cantinho dessa mansão dos sonhos, desde os espaços luxuosos até as comodidades de tirar o fôlego. A cada passo, podemos perceber como cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar a Mbappé e sua família um ambiente verdadeiramente excepcional. Além disso, conhecemos um pouco mais sobre a personalidade de Mbappé e como sua mansão reflete seus gostos e estilo de vida. Essa visita nos permitiu entender um pouco mais sobre o mundo além dos gramados desse talentoso jogador. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa experiência única e especial. Esperamos que vocês tenham se sentido inspirados e encantados com tudo o que vimos aqui hoje. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando o que mais chamou sua atenção nessa mansão incrível. E se vocês desejam ver mais conteúdos desse tipo, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até a próxima aventura luxuosa!